Pedido de demissão do Sampaoli aumenta no Flamengo E o nome mais cotado pra assumir o lugar dele é o nome do Tite Meus amigos, ontem o negócio pegou fogo para o Landim A pressão que o presidente que ficou no Rio de Janeiro, não viajou As informações que recebemos nesse sentido foi que o Landim ficou no Rio Pra articular a reunião que terá hoje do Conselho Pra votações ali importantes e uma delas favorecendo o Landim O Sampaoli jogou tudo a perder Ontem, as informações que recebemos é que tinha gente maluca no grupo E hoje vão falar diretamente com o Landim pessoalmente nessa reunião E grupos, pessoas, apoiadores do Landim O Sampaoli jogou tudo a perder A vitória em cima do Botafogo Deu uma calmada na galera E o Landim conseguiu contornar Tá vendo? Dá pra acreditar Olha o jogo contra o Botafogo, a performance que o time teve Sem o Arrascaeta, jogando com alguns desfoques O time conseguiu jogar bem Então o Landim esperava essa semana o jogo da Copa do Brasil Que seria uma semana mais tranquila Ganhamos o líder Agora tem um jogo contra a Téria de Paranaense com o seu desfalque Depois vem a Copa do Brasil e a torcida está motivada na festa Que irá preparar Os aumentos dos ingressos, que era uma cobrança É uma cobrança também em cima da diretoria Estava meio que controlando Agora com o Sampaoli fazendo essa loucura E a derrota acachapante que o Flamengo tomou Com o Sampaoli fazendo várias loucuras Davi Luiz de volante Thiago Maia de lateral E eu vou falar tudo isso pra você, meu amigo Você, minha amiga Na parte tática, na nossa live Em meio de 30, tá? Então por isso eu aguardo vocês Que eu iria explicar algumas dificuldades com a fala do Sampaoli Por isso é importante vocês participarem Então, meus amigos Depois dessa derrota O grupo ontem dos conselheiros Pegou fogo E o que eu recebi foi Luiz, o Landim está descontrolado com o que o Sampaoli fez Tem gente, meu irmão Aquela galera que estava meio que deixando se levar Pelo que o Landim estava falando Aceitando Calma, vamos fazer com calma Vamos fazer as mudanças necessárias Acabou Não querem mais escutar Querem uma definição dessa situação agora E a derrota de ontem E o aumento da cobrança Não só da torcida Mas também dos conselheiros Poderá E já está interferindo Porque tem muitos conselheiros Que já pulou do barco Que votarão Contra o Landim Nessa reunião de hoje Então o Sampaoli Ele não só se sabotou Ele sabotou também O projeto do Landim Inclusive a pessoa até me falou assim O Pablo O Pablo Deu um soco no Pedro E o Sampaoli hoje Acabou de dar um soco Na cara do Landim Porque A forma que o Flamengo jogou Com as maluquices do Sampaoli Era tudo que o Landim Não precisava nesse momento Eu vou trazer mais detalhe Quero falar também Sobre a situação do Tite Mas antes de mais nada Deixa eu falar com você Meu amigo Rubro Negro Você minha amiga Rubro Negro Sobre a 1xBet A maior e melhor casa de aposta esportiva Do Brasil e do mundo Somente na 1xBet Você terá o bônus de boas vidas No seu primeiro depósito Se você depositar 100 Você ganha 100 de bônus Se você depositar 300 reais Você ganhará 300 reais de bônus Se você depositar 500 reais 500 reais de bônus É isso mesmo Corra agora clicando no link Que está na descrição E não esqueça de utilizar O nosso código promocional Que ficará também No primeiro comentário Fixado desse vídeo 1xBet A melhor e melhor casa de aposta esportiva Do mundo Então meus amigos Seguindo aqui Com essa crise Que o Sampaoli Já existia Mas o Sampaoli acabou De provocar Aumentar ainda mais O coro da sua demissão Hoje na reunião Do conselho Alguns conselheiros Antes da votação Vão querer saber do Landinho Já está desde ontem Que não saber do Landinho Qual será a solução Para 2024 Porque quer uma definição Até para interferir No seu voto Se o Landinho Não vou fazer nada Vai ser assim Vai ser assado Essas pessoas Inclusive já tem algumas Que já falou que não Quer saber mais Irá votar contra Essa mudança do estatuto Principalmente Favorecendo essa mudança De 4 anos Do novo presidente Ficar 4 anos Que isso aí é algo Que vai ajudar o Landinho O Landinho precisa Dessa votação Ao seu lado Hoje Alguns conselheiros Querem ouvir do Landinho Qual será A definição Do Flamengo Para 2024 E o nome Que será discutido Debatido Já vem sendo falado Constante Mediano O Flamengo É o nome do Tite O Tite é um nome forte A tendência Já é começar A se programar A se planejar Para depois do jogo Da Copa do Brasil O São Paulo Já ser desligado Do Flamengo Seguir ali Com a comissão interina Se o Flamengo For campeão Da Copa do Brasil O Flamengo Já garante Uma vaga Para Libertadores Manda o São Paulo Embora Tira um pouco Desse peso Já começa A trabalhar Com o Interino E anuncia Um acordo Com o novo treinador Para assumir A partir de 2024 Algo Para poder dar Uma estancada Na crise Então o nome forte É o Tite Agora Sei que muitos Torcedores O São Paulo Teria que rapidamente Montar ali A comissão Ele tem no Sub-20 É diferente Do time de cima Então a maioria Dos profissionais Que estão ali São do São Paulo Então isso também É uma outra coisa Que dificulta a saída Agora Por conta do Flamengo Depender Flamengo hoje Depende do São Paulo E da sua comissão Se tirar o São Paulo O Flamengo Precisaria Correr no mercado Para buscar Vários profissionais Com tempo curto E aí meu parceiro É É É Tomar porrada Ainda mais Porque imagina Perder esse título Do São Paulo E depois começar a vazar Que o Flamengo Não tinha isso Não tinha aquilo Então pelo que foi Me falado São Paulo Vai tocar o projeto Até esse jogo Da Copa do Brasil Mudança agora Pelo que me passaram Ontem Isso foi ontem À noite Hoje ainda Não aconteceu Então a partir Dessas reuniões Acredito que na hora Na resenha De meio dia e meia Devo ter algumas informações Que me passaram antes Dificilmente o São Paulo Cairá Antes desses jogos São Paulo deve cair Depois do jogo Da Copa do Brasil Porque hoje A decisão De desligar o São Paulo Tem coisas importantes Ali Principalmente Comissão técnica Que o Flamengo Não tem Então a chance Do São Paulo Sair e botar O Interino Hoje É muito pequena Muito pequena Por esses motivos Tá meus amigos Então a tendência É passando A Copa do Brasil Já resolver O desligamento Do São Paulo Ganhando E já começa O processo Já anuncia Ali Um acordo Ah o Flamengo Fechou um acordo Com o Tite Para assumir Em 2024 Então já anuncia Ali Já tira essa pressão De cima da diretoria Porque hoje O Landim Agora terá Uma grande decisão A ser tomada Passa o poder Para a mão do Marco Brás Ou resolve de vez E hoje Alguns conselheiros Querem ouvir dele O que será feito de fato Vai deixar na mão do Marco Brás Irá contratar um diretor executivo São Paulo Sai Sai quando Queremos uma definição Antes da votação Porque Senão Você O Landim Poderá Sofrer aí Uma grande derrota Além da derrota De ontem Ele poderá Sofrer uma grande derrota Hoje na reunião Do conselho Que os conselheiros Votarão Na mudança Do estatuto Então meus amigos O clima Tá muito complicado Pro Landim Nos bastidores A pressão Está muito grande E Não sei O que será O que o Landim Qual decisão O Landim tomará Nessa questão Do departamento de futebol Marco Brás Tenta assumir o poder Novamente Ficar na mão dele E aí ele mesmo Marco Brás Resolver ali Os projetos Do Flamengo Daqui pra frente E o Landim Quer contratar um diretor executivo E deixar esse cara Tocar o projeto O problema Que agora Com essa derrota Da forma que foi Os conselheiros Querem Uma resposta Do Landim Do que será O Flamengo Em 2024 E olha A bagunça Está muito grande Aguardamos a cena Dos próximos capítulos Peço teu like Peço sua inscrição Nesse canal Que é muito importante E não esqueça Que daqui a pouco Meio dia e trinta Estaremos ao vivo Com muito mais notícia Do que está rolando No Flamengo Grande abraço Saudações Rubro Negras E aí